Fala galera que assistiu meu canal, eu sou o Rafa Torres e estou aqui hoje de volta para começar mais um vídeo para vocês. E é o seguinte, no vídeo de hoje eu vou fazer aqui um passo a passo de como montar um microfone externo em uma GoPro. Esse vídeo surgiu graças a uma enquete que eu fiz lá no meu Instagram, que foi essa aqui, e a maioria votou que sim, que queria que eu explicasse como conectar um microfone externo na GoPro. Então, se você já curtiu o tema do vídeo de hoje, não esquece de deixar aquele like aqui embaixo e já se inscrever no meu canal. Ah, e um detalhe, um pequeno aviso para vocês, se vocês escutarem criança brincando, criança gritando, cachorro latindo, obra, não se preocupa não, está tudo acontecendo hoje ao mesmo tempo, mas são coisas da vida, não é mesmo? Então, bora para o vídeo. Go! E para começar o vídeo, antes de mais nada, vamos limpar essa área aqui da minha mesa, tirar aqui o meu teclado e o meu mouse, para colocar aqui as coisas necessárias para efetuar a montagem do microfone externo na GoPro. Então, vamos lá, deixa eu colocar o teclado aqui, puxar o mouse um pouquinho mais para o lado e vamos lá. Esse aqui é o kit que eu vou utilizar para conectar o microfone externo na minha GoPro, beleza? Vamos lá então, primeiramente, claro, a minha GoPro, que é uma GoPro Hero 7 Black, o microfone externo, que no meu caso, eu estou utilizando o Rode VideoMic, estou utilizando aqui também um adaptador da Ulanzi, tá, que é a proteção fraseira, um outro adaptador, isso aqui é um adaptador de sapata, se eu não me engano, também da Ulanzi, e o adaptador de microfone da própria GoPro. A primeira coisa que nós temos que fazer é inserir o adaptador de microfone da GoPro no adaptador de microfone da Ulanzi. Então, vamos lá, inserir do lado direito do case, vamos lá, ok, é bem justo, conectou, ok. Agora, nós vamos pegar a GoPro, colocar aqui dentro, como se fosse uma caixinha normal, é um frame normal, só que a única diferença é que ele tem essa caixa aqui embaixo maior, por causa do adaptador, colocamos a GoPro, ah, um detalhe aqui que eu já ia me esquecendo, para colocar a GoPro aqui nesse frame, antes de inserir a GoPro dentro do frame da Ulanzi, é necessário remover essa tampinha lateral, tá, porque você não consegue abrir essa tampinha dentro do frame da Ulanzi. E para remover é muito fácil, basta puxar e desconectar, pronto. Não perde isso, hein, galera, não perde isso. inseriu a GoPro, pega a trava, insere aqui na gavetinha, pronto, agora a sua câmera está fixada aqui dentro. Aqui, naquela parte da tampinha, onde nós removemos o acesso, nós temos aqui duas conexões, uma USB-C e um micro SD, se eu não me engano. Esse conector de microfone da GoPro, ele tem a entrada USB-C. Então, nesse caso, basta conectá-lo diretamente na entrada certa. Pronto, está conectado. Ele fica assim, beleza? O segundo passo agora é conectar o microfone. Mas, aqui vai entrar uma pequena dica para vocês, tá. Quando eu coloquei o microfone da Rode diretamente na sapata do case da Ulanzi, o que aconteceu? Os microfones da Rode externos, eles vêm com essa espuma, que é o famoso dead cat. Porém, como a lente da GoPro é uma lente grande e angular, os pelinhos do dead cat começavam a aparecer na parte de cima da filmagem, tá. Como vocês podem ver nas imagens aí, com a peluja do dead cat aparecendo. Por isso, eu tive que adquirir também esse suporte de sapata da própria Ulanzi. Esse frame aqui, tanto o frame da Ulanzi quanto esse adaptador, eu adquiri na loja da Fan Pro. E quando eu adapto esse frame na sapata do case da GoPro, ao inserir o microfone externo, vou colocar ele aqui, os pelinhos aqui do meu microfone Rode VideoMic não vão mais aparecer na filmagem, tá. Feito isso, você vai conectar o seu cabo, que vem junto com o microfone, na entrada de microfone do adaptador da GoPro, beleza. E é assim que vai ficar a sua GoPro. É um kit simples, digamos assim, pra quem faz vlogs e tudo mais, que é o meu caso. Ao invés de eu levar a minha câmera principal, que é uma Canon T5i, que é grande e pesada, dependendo do lugar, eu posso levar apenas a minha GoPro e ganhar e ter uma melhora no meu áudio graças ao microfone da Rode, o microfone externo, beleza. Agora eu vou mostrar pra vocês, eu vou ligar aqui a câmera, vamos lá, câmera ligada. E agora nós vamos fazer um teste de áudio. É isso aí galera, eu tô fazendo aqui um teste de áudio de microfone externo, Rode VideoMic, junto com a minha GoPro Hero 7 Black. Nesse momento, o áudio que vocês estão escutando é a captação de áudio direta da câmera GoPro Hero 7 Black, beleza. E agora vocês estão escutando a qualidade do áudio captado diretamente do meu microfone Rode VideoMic, com o conector, com o adaptador de microfone da própria GoPro. E aí, sentiu alguma diferença? Bom, como vocês poderam ver, o meu kit de vlogs ficou um pouquinho mais compacto, ideal para fazer vlogs em lugares onde levar peso não seria tão legal. Se você, assim como eu, faz vídeo, faz vlogs com a sua GoPro, você tem que experimentar esse kit com o microfone externo conectado diretamente na sua câmera. Se você gostou do vídeo de hoje, não esquece de deixar aquele like aqui embaixo, se inscrever no meu canal e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho